Bom, meus amigos, rapidamente, falar sobre uma lei que já foi aprovada nessa Câmara, nessa Casa, em 2007, a Lei 4.626, que trata do Teatro Municipal em Cascavel, que foi inaugurado há alguns anos, já tem o nome definido em decorrência da legislação municipal vigente de 2007, que, na época, por unanimidade dos votos, a Câmara Municipal promulgou a lei municipal e denomina como Teatro Municipal Sefrim Filho, a importância desse grande nome. É um jornalista falecido em 1996, Sefrim Filho chegou em Cascavel no ano de 1962, para trabalhar na Rádio Colmeia, assumindo a direção da emissora no ano seguinte. Em 1963, também, no mesmo ano, militou na imprensa escrita como redator do Diário do Oeste do médico Wilson Jofre. Convidado foi pelo jornalista Celso Esperança. Em 1973, Sefrim Filho assumiu como redator do jornal Fronteira do Iguaçu, tornando-se sócio proprietário, juntamente com o doutor Lima. Ainda no mesmo ano, nas mãos do Sefrim, também adotou aí o Fronteira e acabou se transformando em diário, como circulação em toda a região oeste. Com tiragem média de 7 mil exemplares. Sefrim Filho sempre foi inovador da imprensa. No fronteira do Iguaçu, implantou um sistema de teletipo que ligava a relação diretamente com agências de notícias, como o FAN Express. O que permitia, já na época, a divulgação simultânea de notícias internacionais e nacionais pelo diário Oestino. No final de 1975, deu início a um projeto de jornal diário, o Paraná. Então, se nós formos contar aqui, todo o histórico, todo o trabalho intenso que esse grande homem dedicou à imprensa, com sete jornais sendo fundador, eu acho de total relevância e potência que nós possamos engrandecer Sefrim Filho com o nome no Teatro Municipal de Cascavel. Quero contar com o voto dos amigos, a compreensão, parabenizar o Kiko Sefrim, o seu irmão, o trabalho que é feito na linha de frente aqui no jornal também, que eles também estão junto à frente, fazendo um belíssimo trabalho, passando várias informações que fazem parte da nossa imprensa local e de todo o Paraná. Quero também saudar aqui, estou vendo aqui, cadê o nosso amigo Eloir, saudar também os amigos que estão por aqui, participando com a gente, também que fazem parte da cultura de Cascavel, Cleiton Costa, obrigado pelo carinho de todos vocês, Jair também, que faz parte da comissão aqui também de cultura de Cascavel, e contar com o voto de vocês, tá, meus amigos? Eu sei que é de portal de total relevância que nós possamos saudar os nossos amigos, como José Torres, que deixa um legado histórico à frente da SIC, grandes nomes que passam aí em Cascavel, grandes nomes e homens de total determinação que fazem história. Muito obrigado.